Uma das UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, que recebeu recursos do Governo de Minas, fica em Governador Valadares. O valor contribui com a melhoria e implantação de atendimentos na unidade. Ah, tem uma reportagem sobre isso aqui, pode balançar. 24 horas de portas abertas. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, recebe demandas de Governador Valadares e região. A procura pelo serviço custeado 100% pelo SUS, Sistema Único de Saúde, recebeu mais um repasse do Governo de Minas. Hoje a verba melhorou bastante, a verba estadual, porque antes nós tínhamos uma verba de 125 mil vinda do Estado, e essa verba agora ela equiparou com o Governo Federal. Então a UPA vai passar, a UPA qualificada, que é o caso da UPA de Valadares, qualificada pelo Ministério da Saúde, vai passar a receber 500 mil, o que ajuda muito as despesas mensais. E já adquirimos vários equipamentos com essa verba, várias melhorias. Há 7 anos, a Unidade de Pronto Atendimento atende casos de baixa e média complexidade. São 18 leitos com capacidade para 350 pacientes dia. A nossa UPA é municipal, mas ela atende toda a região. Por ser 100% SUS, demanda espontânea, porta aberta, qualquer paciente que vier até a UPA, ele é atendido da melhor forma possível. O recurso contribui em melhoria e implantação de novos atendimentos. A unidade mira ortopedia e cardiologia para este ano. Nós temos aqui nove médicos durante um plantão de 24 horas para estar atendendo a população. Desses nove médicos, nós temos seis médicos durante o dia. Temos a clínica médica, pediatria, este mês de janeiro. Começamos agora um atendimento de cardiologia e ortopedia também, para estar atendendo a população da melhor forma possível. Os repasses destinados pela Secretaria de Estado de Saúde envolvem a cifra dos milhões para os serviços oferecidos pelas UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. O recurso estadual de custeio teve um acréscimo de em torno de 14 milhões de reais, passando para em torno de 19 milhões de reais. Esse incremento financeiro equipara o repasse estadual ao repasse federal, o que totaliza mensalmente em torno de 40 milhões de reais repassados às Unidades de Pronto Atendimento UPA 24 horas. Dor de cabeça, sensação de falta de ar, tosse, tontura, lesões e queimaduras. Esses são atendimentos comuns da unidade. Creuza é moradora do bairro Vila Isa. A diarista veio cedo consultar. Fui atendida imediatamente na triagem e logo em seguida fui chamada lá para dentro, para poder ser atendida. E a médica me atendeu muito bem, me fez medicamento. Minha família também é atendida aqui e a gente é muito bem atendido. Excelente o tratamento daqui, viu? O programa UPA 24 horas está em 52 municípios contemplados, com 67 unidades disponíveis no estado. Desconfiado de uma virose, o André correu e buscou ajuda. Sempre quando eu vim aqui, sempre atendeu muito bem. Eu acho que foi uma das procuras que eu mais vim para cá. Sempre fui bem atendido, o local é ótimo, é limpo. É um local assim, bem estruturado. A gente procura sempre aqui. Eu procuro sempre aqui. Aproveitando aí, o Tomás encontrou com o seu Valter, hoje lá na UPA, né? O seu Valter aqui da Vila Rica transmitiu um abraço, parabenizou o nosso trabalho. O seu Valter, obrigado pelo carinho do senhor. Também me encontrei ontem com o seu Clóvis, lá do bairro São Paulo, né? Obrigado pelo carinho de vocês aí.